E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é mais um, o porquê você tem que ler a troca de Bette O'Lear. Mas antes de tudo, já vai deixando o seu gostei aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Aproveita também pra me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo pra vocês e bora pro vídeo. Antes de começar esse livro, eu já tinha em mente que ele ia ser bom. Ano passado eu li Teto Para Dois, que também é da mesma autora e eu amei o livro. Achei lindo, leve, tratando de assuntos importantes de uma forma mais com leveza e também com diálogos super divertidos. E eu falo um pouco melhor desse livro Teto Para Dois num vídeo aqui no canal, eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês verem. E a troca não poderia ser diferente. Esse livro aqui conta a história de uma avó e uma neta. Elas têm o mesmo nome, só que a neta tem o apelido de Lina ou Lena, não sei como vocês falam. Isso porque a neta recebeu o nome da avó justamente pra homenageá-la, né? E coincidentemente, elas são muito parecidas de personalidade. A gente já vê logo de cara que elas são super organizadas, fazem listinhas pra tudo. Elas são muito proativas, inclusive. Então, se elas têm algum projeto, alguma coisa em mente, alguma coisa que elas têm certeza que elas conseguem resolver e fazer acontecer, elas não medem esforços pra que isso aconteça. E são uma das características que eu mais gosto nas personagens da família Couto. O que acontece é que essa família delas, eles estão passando por um momento de luto. A Carla, a irmã mais nova da Lina, ela faleceu faz um pouco mais de um ano e toda a família entrou em um luto absoluto. Embora todos tenham continuado com a sua vida, cada um sente a perda da Carla de uma forma diferente, consequentemente reverberando na sua vida, na sua personalidade, no seu modo de agir nos dias de hoje. Inclusive, muitos desses traumas que a morte da Carla causou, as personagens não reparam durante o livro e só vão descobrir um pouco mais pra frente que realmente estavam machucadas por dentro e isso impedia que elas conseguissem viver a sua vida. Por conta da morte da Carla também, a Lina não fala mais com a sua mãe e se ela fala poucas palavras por telefone, ela tem uma raiva muito profunda da mãe porque ela não permitiu que a Carla tentasse outros métodos, outras alternativas pra que ela se salvasse do câncer. A Lina não suporta isso porque ela sempre levou em conta que a família Couto, as mulheres da família Couto, elas nunca desistem. Então pra ela foi muito ruim ver a Carla não tentar algo e ver a Marion, que é a mãe dela, aceitando isso de bom grado, sabe? E a avó sempre é esse intermédio entre elas, né? O que acontece é que esse sentimento, esses traumas, eles acabaram aflorando muito na Lina enquanto ela tava em uma reunião de trabalho e ela começou a ter uma crise de pânico, ficar muito nervosa, coisa que ela nunca tinha antes da morte da Carla. Então a chefe dela falou pra ela que ela teria que ser afastada, senão ela ia ter um piripaque, ela precisava se acalmar, ela precisava buscar um descanso e por isso eles estariam afastando ela por dois meses da empresa. A princípio, é claro, ela ficou extremamente nervosa porque o trabalho dela era uma das coisas mais importantes da vida dela, ela gostava daquilo, gostava de trabalhar. Mas no fundo, aliás, todos os amigos dela também falavam que ela realmente precisava desse descanso e precisava se reencontrar, né? Ver o que que tava de errado ali pra ela ter tanta crise de pânico. Em contrapartida, a nossa avó, a Aileen, ela foi deixada pelo avô da Lina, ela foi deixada pelo marido, ele fugiu com uma dançarina e por isso ela tava muito solitária nesses últimos tempos. E ela resolveu fazer uma lista de bons partidos lá na cidade do interior de Londres, onde ela mora, pra que ela pudesse encontrar alguém pra passar a vida, pra se tornar mais leve, pra ser divertida, ela queria encontrar um amor. Então elas acabam conversando e a Lina decide ir pro interior, na casa da avó dela, pra passar esse tempo realmente, pra passar esses dois meses descansando. Quando elas se encontraram e a Lina soube que a avó queria encontrar um amor, elas decidem, então, trocar de lugar. A Aileen, a avó dela, iria pra Londres, no apartamento da Lina, e passaria todos esses dois meses lá, encontrando vários senhores que ela conversava no site de relacionamento que a Lina ajudou ela a criar. E ela teria encontros, conheceria Londres, teria uma aventura mesmo. E a Lina ficaria aqui no lugar dela, no interior de Londres, ficaria na casa dela, tomando os lugares de todas as coisas que ela fazia. Tinha reunião das pessoas lá do bairro que ela teria que comparecer, a organização da festa do 1º de maio, teria que levar um cachorro pra passear, teria que levar, dar carona pra velhinhos pra cidade. Então, ela faria tudo que a avó faz na cidade, e a avó faria tudo que a Lina faz lá em Londres. E elas também trocaram de celular e de notebook, ou seja, é uma vida realmente trocada. Elas só passariam um número pra aquelas pessoas realmente que são mais próximas e que elas precisariam conversar, mas de resto elas meio que se desconectariam do seu mundo real. Eu achei super legal essa ideia. Apesar de ser bastante clichê, eu achei que no livro não ficou tão, assim, explícito o que ia acontecer, sabe? E isso foi o legal. Embora essa ideia de ser realmente clichê é a troca de vidas, os acontecimentos, as descobertas, os encontros e reencontros foram, assim, muito acima das expectativas que eu criei pra esse livro. E é muito legal ver toda essa composição de como elas são duas estranhas no lugar, no começo, como elas se sentem sozinhas, mas depois, como, por exemplo, a Lina vai conhecendo os vizinhos ao lado, vai ajudando, inclusive, eles, vai dando ideias, vai reinventando o lugar, vai se redescobrindo como pessoa, vendo o que ela realmente gosta de fazer ou não gosta de fazer, faz amigos e encontra realmente a sua essência dentro daquilo e como talvez ela não fosse feliz em Londres, sabe? E é legal também ver como a Aileen, a avó dela, vive essa aventura mesmo de cabo a rabo. Ela vive um amor, assim, sem consequências, super casual, sem drama nem nada. Faz os amigos da Lina se tornam amigos dela também. É como se realmente parecesse que ela não tem a idade que ela tem, sabe? Ela fosse super jovem e revigorada. Mentalmente, isso faz com que o romance fique muito mais leve, né? As histórias dela. A gente vê ela fazendo uma revolução ali naquele prédio. Foi super legal ler o livro e ver como existem mudanças que, às vezes, a gente não enxerga, que a gente precisa, às vezes, fazer algo drástico na nossa vida, mudar alguma coisa muito drasticamente na nossa rotina pra que essas mudanças aflorem novamente e que a gente perceba que é bem acreditado, que, às vezes, a vida vira a gente do avesso e a gente descobre que o avesso é, na verdade, o nosso lado certo. E esse livro mostrou muito isso pra mim, sabe? Como realmente a gente precisa de uma mudança pra fazer que as coisas aconteçam. Foi muito bom ver como essa mudança fez com que algumas coisas da vida antiga delas não coubessem mais nessa vida nova que elas estão vivendo. Então, sei lá, esse livro me deu uma vontade de mudança, sabe? Uma vontade de mudar. Ele é um livro muito gostoso de ler. Ele é leve, então... É muito legal também como ele trata de assuntos mais sérios e necessários, só que de forma mais leve, sabe? Por exemplo, a dor do luto, né? Como é difícil perder uma pessoa, mas como é que outras... Como é que cada pessoa reage de um jeito, como é que é os traumas de cada pessoa. E tudo é de uma maneira leve, sabe? Fala também de relacionamento abusivo, de traição, de paternidade. Então, é uma coisa, assim, bem... Casos da vida, sabe? Coisas que acontecem realmente na nossa vida, mas que são tratadas de uma maneira leve. As personagens são muito leves, embora a Lina seja um pouco mais bitolada, sim. Ela também tem a sua leveza. A Aileen também tem a total leveza. Ela já é mais sábia, né? Tem mais idade, então ela já viveu por muita coisa. E pra ela não é tão fácil se estressar de novo, sabe? É muito gostoso de ler. Os diálogos são super divertidos, sabe? Coisas que realmente parecem que aconteceu de verdade. Eu facilmente viraria um filme isso daqui, Teto para Dois também. E eu acho que entre os dois, entre Teto para Dois e a troca, eu acho que eu gostei mil vezes mais da troca. Embora eu goste muito de Teto para Dois também. É um livro que tira a gente da realidade e faz a gente acreditar no lado bom da vida, no lado bom das coisas. Embora trate também sobre assuntos que são necessários e que são pesados, sim. Mas que a gente vê uma salvação no fim do túnel, sabe? A gente vê uma resolução, uma coisa que pode vir pra melhor. E isso torna o livro, assim, muito mais leve, muito mais divertido, muito mais instigante pra gente. Deixa aqui nos comentários livros que são parecidos com esse daqui, que são levinhos, que vocês conhecem, pra eu poder ler também, que eu tô super nessa vibe. Quem sabe eu traga outros conteúdos também relacionados a Troca e Teto para Dois, porque eu gosto muito desse tipo de livro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece, não esquece, tô falando sério, de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. E já queria agradecer, já agradeci várias vezes, mas queria agradecer de novo pelos 5 mil inscritos aqui no canal. Sério, tá sendo maravilhoso ter vocês aqui comigo, conversando, se divertindo, dando dicas, falando o feedback sobre os livros. Ai, tem sido sério maravilhoso. E ver vocês falando comigo no Instagram ainda também, me chamando pra surtar junto, pra compartilhar o que vocês estão achando, é sensacional pra mim. E eu queria agradecer bastante por vocês estarem aqui. Um beijo e até a próxima. E até a próxima.